Estamos no Portugal Póquer Series no segundo dia de torneio e um dos jogadores que chamou a atenção foi David Fialho, que chegou até aqui através do educapóquer.pt e além disso estava a se aportar muito bem nas mesas. No entanto, foi eliminado. O que é que se passou nesta última onda? Foi complicado, uma onda muito complicada. Tinha 10-10 já, uma longa história contra o... acho que é Tomás que ele se chama. E acabei a participar de pré-flop 10-10 e ele deu caldo de rei-rei. Não havia nada a fazer. Podia ter falado, havia ter falado. Olha, falando de ti, o Kitan falou-me um bocadinho de ti. Diz-me que começaste por um free-roll e entretanto ganhaste 300 dólares e construíste daí a tua banca. Sim, ganhei um free-roll no Póquer Heaven, da Educa Póquer também. Ganhei logo 700 euros, acho que era assim. Mas já antes disso, já tinha conhecimento do póquer e agora tenho indicado claramente. E a Educa Póquer ajudou-me bastante, dos artigos e tudo mais. E a experiência de vir aqui foi bastante gratificante. Chegaste aqui através do Spartan Project? Do Spartan Project, sim. Do satélite, ganhei um pacote de 1500 euros, sim. E agora vou, ainda a espinho, jogar a etapa do Sol Verde, o que já é sempre bom, já a experiência vale por si. Olha, foi a tua primeira experiência ao vivo. O que é que tiraste daqui? Muita coisa, muita coisa. Mais boa, se calhar, do que mais. Pelo menos senti-me o meu jogo muito melhor. Joguei, se calhar, a minha abordagem agora, mesmo na neta, vai ser diferente. Mas daqui para a frente, logo se vê, vamos ver como é que as coisas cadem. Muito bem, nós vamos andar atrás de mim. Vamos saber o que é que tu fazes. Em espinho, lá estaremos para te controlar um bocadinho. Olha, parabéns pela tua prestação. Não foi um prémio, mas já foi jogar entre a nata do Póquer Nacional. Exatamente, já foi muito, muito bom. Muito bem, olha, o resto de bom fim de semana. Por aí sigam o Live Report do Pagrept.com.